Caramba, vai ficar esses dois bonecos no time aqui, já vai ficar a pica, tá? Eu gosto de jogar com o Zoi no time quando eu tô de graves, hein, velho? Um lecinho. Acho que eu posso fazer um lecinho aqui. Ditano Ritmo Early Game, tá? Esse aqui. Tá, meu set é main, pelo menos, hein, mano? Lose Ridan é o caçante. Halloween é Monodir Memo. Nossa senhora, filho. É, vai ser pegado esse game aqui, tá? Nossa senhora, fodeu, velho. Pô, tem que pensar bem onde que eu vou startar, mano. Acho que é de fato campar bot esse game, né, mano? E aí, Fuclir não corto direto, hein, mano? Esse o Deer vai fazer o Fuclir, velho. Ele é dos Fuclir Metality, né? Marquinhos, pode explicar a ordem de skill do Lê? Ué, eu upei o Q pra dar dano e o E pra dar dano em área. Foi isso, pra cleanar mais rápido, mano. Mas o Lecine é tanto faz, mano. Tem o Lecine que eu upo W, Nv1. Tem o Lecine que eu upo Q. Tem o Lecine que eu upo E, start a galinha. É meio que tanto faz. O boneco é roubado, pô. Esse cara quer daivar, mano. E aí, galera? Vocês confiam no dive, mano? Eu confio, velho. A N tanca, velho. Nossa, se o W da Kaiça pega de mim, eu tinha morrido, tá? Ó o tamanho da wave, hein, galera? Se ele sair vivo, tá bom. Nós já íamos morrer. Acho que tá valendo, velho. Tá valendo esse par, velho. Porque, tipo, nós fode a Kaiça com isso, tá ligado? Só que o... Pegou kill, né, mano? E o Aphelios morreu pra torre, não foi? Que os caras só pegou duas kills, ó. Se contar dois por dois e as waves que nós tirou... Tá bom, mano, tá ligado? Real, não foi tão ruim isso, velho. Imagina se o Odir já mata nós e nós não mata a Kaiça, tá ligado? E, mano, eu fui muito corajosinho pra cima da Kaiça com aquele HP que eu tava, hein, velho. Ó, eu quero fazer isso aqui, mano. Esse game tem que ser todos os drakes, velho. Se não tem algo errado. Só faz, né, mano? Aproveita a pressão, ó. Gostosinho jogar com o botnane que tem pressão, velho. Que delícia, Aphelios. Que moral você tá dando, filhão. Valeu, papai. O Odir tá ali. Ele vai querer vir em bot ainda, talvez. Pegar o Aronguejo. O Top matou ainda o bode. Tá morto, Azan. Polgado. Tá com o morro, velho. Ui, fiquei com 10 de vida. Pô, o foda é que com isso o Odir não morreu. Ele pode pegar meu topside inteiro, velho. Checa lá, checa lá, checa lá, paizão. De humilde. Eu acho que a Leblanc flashou. É, olha lá. Perdi minha jungle com isso. Agora ele pode estar arauta, velho. Vou nem curar meu HP direito. E aí, mano? O Odir tá arauta ou não tá? Tá arauta ou não tá aí, mano? Hum, com certeza, né, velho? Tá, não. Beautiful. Bot lane ganhando, crocante. Eu preciso só continuar pegando o objetivo, velho. É o plano. Valeu. Valeu, Gufritz. Obrigado pelos dois meios, viu, pai? Vai dar merda isso aqui, não vai, velho? Deixa eu só curar meu HP. Vai dar merda, paizão. A Morgana tá aqui, velho. Não consigo ajudar ele, infelizmente. Ai, se eu não fosse caçar... Ah, não ia matar ele, né, velho? Pô, coitado. Deu ruim demais, velho. A wave do set ficou horrível, mano. E ele morreu sem... Morreu gastando flash ainda, né? Morgana subiu primeiro. Mas não tô com desvantagem numérica, velho. Pô, que merda. O dragão vai nascer e eu tô indo pra parte de cima, mano. Mas é porque eu não posso ficar sem farmar, velho. Nossa, eu peguei o meu drenado, graças a Deus, velho. Tá, vamos lá. Nós vai ter um item pra lutar o Drake. O bot só não pode morrer agora. Não, please. Se matar, God. Esse aféreus é bom, hein, velho. O cara joga sem medo. Pô, não vai dar legal isso aqui não, viu, paizão? Foda-se. Me cuida na cara, mano. Tô falando pra vocês que esse aféreus é zica, velho. Foda-se. Flash Shield, velho. Aféreus conhece o champion, mano. O cara é bom, mano. Tô falando pra vocês. Deu pra vender esse world game, velho. Então nós sonha jogando com ele. E eu tenho que pegar todos os objetivos, velho. E eu tenho que fazer o básico. Eu não preciso inventar moda, não, velho. Escamado. F sem conto. Se vira. VPN lagada? Ligada? Não sei se eu entendi isso aí do maninho aí. Vou nem roubar o gold ali não, mano. Tchau, obrigado. Vou base. Bora. Um minuto para alto, mano. Eu tenho que pegar tudo, viu, velho? Tudo, tudo, tudo. É isso, então. Não. Sorri. Vou de bota de MR esse game, velho. Acho que não vai ser ruim, não. Bora. Bora que tamo bem. Tem que pegar os objetivos tudo. Nossa, digitei errado ali, mas... Objetivo. Aí. X1 de JGs contra um bronze valendo um K-Dol. Com de 2. Jogar igualmente a um bronze como eu. Com monitor desligado. Sem teclado. Sem mouse. No notebook que roda apenas no máximo 60 FPS. Caralho. Aí arrumar esse aí é complicado, não? Tô indo, amigão. Mano, eu acho esse básico do Lessin muito nojento, velho. De você só usar o hard e apertar R, tá ligado? É ridículo, velho. Muito simples, saca? E o cara não foge, mano. O cara tomar bicuda, ele não foge. Vem fodendo. Vem cá, galera. Pegando o objetivo, velho. Daí o que tá com a midi é melhor, mano. Deixa o 7 dando auto-ataque normal lá. Pô, não, frago, mano. Eu não sei nada de CS, velho. Alguém souber pra dar uma atenção pro menor aí, galera? Ai, merda. Lacha mesmo, filhão. Correu? Boa. Eu vou de arauto, mano. Se tiver alguma alma bondosa aqui comigo. Só eu mesmo. Ai, 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 ai. Olha que boneco, pai. O meu, tchau. 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 Muito pai esse boneco, aí. Que isso? Ele não quer parar, não, mano. Caralho, cara maluco. Nem fodendo que ele vai sair, viu, né? Saiu vivas. Acho que não vai dar a pena esse chase, não, mano. Só start aqui, é isso. A gente deixou os caras bem low aí. Mais um mês, meu chuchu. Como tá a vida? Só o suco de pera. Sempre fortalecendo meus tremers favoritos. Valeu, meu príncipe. Toma essa bicuda, vai se fuder. BAU! Bicudinha. Mano, eu vou jogar mais vezes de lecinho, viu, galera? O boneco, ele é muito... Acho que a palavra é sabonete, mano. Igual, eu já tava fugindo daqueles caras. Desde aquela hora ali, mano, do caçante. Qual outro boneco faz aquilo, velho? Tá ligado, velho? Eu não consigo ver um outro boneco faz aquilo. Imagina aí o de Fiddle. Como é que eu ia fugir daquele caçante quadrado, né? Caim, olha lá. Tem um Caim, né? Mas com o tanto de sabonete que eu tive ali... Pior que é Caim mesmo. Caim tem um Q e tem um E, né? Acabou o jogo. Olha lá. Passa o PDL pra cá, mano. Beleza, mano. Beleza. Vou jogar mais de lecinho aí. Pera aí. Deixa eu ver. Então é esse menino aqui, né? Pera aí. Pra próxima. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.